Esta noite eu tive um sonho O ribeirão poluído, o carreador, tudo asfaltado Deus me livre, o que vai me acontecer Se esse tal mundo moderno fizer meu sertão morrer? Deus me livre, o que vai me acontecer Se esse tal mundo moderno fizer meu sertão morrer? Vi um caboclo inspirado com uma guitarra na mão Olhando a luz de mercúrio, cantando no ar do sertão Vi uma boiada passar sem tirar a poeira do chão E o menino abri a porteira, apertando um botão Deus me livre, o que vai me acontecer Se esse tal mundo moderno fizer meu sertão morrer? Deus me livre, o que vai me acontecer Se esse tal mundo moderno fizer meu sertão morrer? A minha linda caboclinha, que foi sempre a inspiração De um caboclo inserenada, teve uma transformação Trocou a sua janela, a luz da lua, o violão Pela luz de um luar falso, de uma televisão Deus me livre, o que vai me acontecer Se esse tal mundo moderno fizer meu sertão morrer? Deus me livre, o que vai me acontecer Se esse tal mundo moderno fizer meu sertão morrer? Eu fui num baile na puia, tava cheio de moleque Trocar o nome da puia, agora virou discoteque Um cantador esquisito pulava, fazia a volta Me disseram o nome dele, era um tal de Zé Trabota Deus me livre, o que vai me acontecer Se esse tal mundo moderno fizer meu sertão morrer? Deus me livre, o que vai me acontecer Se esse tal mundo moderno fizer meu sertão morrer? Por fim o sonho acabou, eu nem pude acreditar Levantei a mão pro céu e agradeci por acordar Olhei da minha janela, vi o mesmo sabiá Cantando no mesmo galho, tudo ainda tava lá